Uh, 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 uh Posso até estar aflito Mas nunca derrotado Posso até chorar Posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar E a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar E a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cedo me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele proverá Ele proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Ele proverá Ele proverá Ele proverá Deus proverá Deus proverá Meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh Deus Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Tua mão Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve o começo no fim Quando o inverno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E este amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim E este amor perfeito me fez entender E este amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o amor perfeito me fez entender Ganhar o mundo e perder a mim Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar pra um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar pra um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Sou eu Sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Luto contra vozes que me dizem que eu não sou o cabelo Paz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente eu sou Diz que amado sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz Entidade Um valor só encontro em ti Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou E que seguro estou Se frágil me sentir Que não é só só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim E que tenho Rendo aos teus pés E a mais Ninguém Te dei meus fracassos E vitórias Te darei também Uh oh oh Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Que não é só só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim 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 O que diz sobre mim Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que não é só só Pois eu pertenço a ti E que mais Ele ficou Eu neste programa Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vêm as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai, e andar do seu lado. Senhor, eu nasci pra te chamar de pai, e andar do seu lado. Senhor, eu nasci pra te chamar de pai, e andar do seu lado. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho Deus. Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto